Prejuízo que o Elon Musk tá tomando por conta do X. Qual o prejuízo dessa vez? O X, ele vale menos da metade do valor que ele pagou. Foi mesmo? Comprado por 44 bilhões de dólares. Ele comprou por 44 bilhões de dólares. E hoje só... Se você levar em consideração, quanto é que tá o dólar hoje? Tá 5, alguma coisa? Deixa eu ver aqui, dólar. Olha, o dólar tá 5 reais e 4 centavos. Ele comprou por... 44 bilhões de dólares. 44 bilhões... Aí você pega os 44 bilhões e multiplica isso... Cara, é zero que nem cabe na minha calculadora aqui. Não consigo nem multiplicar hoje. E hoje só vale 19 bilhões. O número, ele foi descoberto na análise de documentos internos que trata do pagamento da equidade aos funcionários que também possuem ações na companhia. Desde sua aquisição, sua gestão foi marcada por uma série de demissões como parte de reestruturação corporativa, além de polêmicas como a redução na moderação em favor à liberdade de expressão e até o retorno de perfis anteriormente deletados. Pois é, ele foi uma verdadeira novela, o momento em que ele estava comprando, querendo comprar o Twitter. Chegou a dizer algumas vezes que não ia comprar, depois voltou atrás, até que colocou a proposta, fez várias mudanças, até mesmo anunciou uma demissão em massa de funcionários por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, mas parece que essas mudanças não refletiram em ganho, Roger. Ganho de dinheiro. Provavelmente começou a dar errado desde o momento em que ele mudou o nome da rede social. Porque até hoje isso causa uma polêmica. X ou X, como muitas pessoas falam, e essa demissão em massa dele. Também vale lembrar que... O nome já era tão conhecido, né? Exatamente. Como é que ia mudar, rapaz? Pelo amor de Deus. E vale lembrar também que o X saiu das listas das redes sociais mais valorizadas do mundo. Saiu da lista. Não foi um negócio da China pra ele, literalmente. Não foi um bom negócio. Ele estava brincando. Só se usar como uma brincadeira. Como um passatempo. Meu amigo Roger, obrigado pela sua participação aqui conosco. E o que agradeço é o demais informações. Basta acessar o meu norte.com